A BR-101 foi palco de mais uma tragédia, agora com um senhor de 59 anos. O idoso foi arremessado do carro depois de uma forte batida porque estava sem o cinto de segurança. Mais um caso envolvendo morte nas estradas. Para prevenir acidentes como este, o SESC Senat garante à população orientações necessárias para segurança no trânsito. Nós fazemos blitz educativas em pontos diversos aqui da cidade. A gente para um público, muitas das vezes até específico, por exemplo, caminhoneiros, apenas caminhoneiros às vezes. Nós fizemos isso no início desse ano, não só dando informações sobre a segurança no trânsito, mas também cuidando da saúde desses profissionais porque transitam uma grande quantidade de horas, uma distância. Nós possuímos cursos de direção preventiva, em todos os nossos cursos tem essa disciplina. Então nós temos orientações em todos os alunos que são profissionais hoje, profissionais que passam por nós aqui. Nós temos a semana do motorista, a semana de trânsito, então com informações, com campanhas. A gente vai, nós, com parceria com a Polícia Federal. Além, nós temos as nossas palestras, ciclo de palestras que nós vamos até as empresas, ou as empresas vêm até a gente, não importa, ou a comunidade também, se quiser. Nós temos ciclo de palestras voltado para a direção preventiva, para essa educação no trânsito. A campanha Blitz do Caminhoneiro, que acontece periodicamente, é promovida pela parceria entre SESTE e SENATE, profissionais e estudantes de educação física, a Associação dos Caminhoneiros do Rio de Janeiro e ainda a Cooperativa Brasileira de Transportadores Rodoviários. Durante a parada, além das orientações sobre o uso dos objetos de segurança, os motoristas aferem a pressão e ainda fazem alguns testes físicos para saber como anda a saúde. A partir do momento que eles têm um trabalho, que é um trabalho estressante, embora inativo, fica um longo tempo, longo período dentro de um veículo, onde eles vivem com constante estresse que promove a estrada e às vezes eles não têm consciência do malefício que isso está trazendo para a vida deles. A gente está orientando eles quanto a isso. Estamos fazendo aqui a avaliação física e avaliação motora e dando feedback, dando resultado a eles de como esse organismo está reagindo. Além das campanhas, o alerta sobre a importância do cinto de segurança nas estradas deve ser sempre lembrado. Em algumas situações, esse item pode salvar vidas. A estatística nos mostra que a falta do uso do cinto de segurança, que é um item obrigatório por lei, não evita o acidente, mas causa a morte em caso de um acidente grave. Então, o acidente é inevitável por falta da direção preventiva do motorista. Ele prevê o tempo de reação, o tempo de frenagem, prevê o acidente. Mas ele usando o cinto de segurança, com certeza, sem sombra de dúvida, ele vai, com certeza, salvar sua vida em até 100% dos casos. Para quem dirige, tanto as informações quanto as orientações dadas são importantes para a segurança nas estradas e rodovias. Eu achei interessante participar. Realmente é bom você saber algumas coisas que você não sabe no dia a dia. Eu achei bastante importante, porque traz algumas informações, algumas curiosidades, como peso, altura, de como tem que ser calculado. Às vezes, a pessoa está com sobrepeso e isso vai estar ajudando, uma boa alimentação também, exercícios físicos. E falando do que a gente pode ou não melhorar.